Fala galera, no Amazon Muitas Faces com o Bruno Motta, estou aqui no busônio para Dublin fazer o Dublin 2 para você, mostrar outras partes da cidade não esquece de fazer os 3, 6, curtir, comentar e compartilhar vem com a gente, beijo! Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra assistir é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti Chegamos em Dublin galera, novamente, depois de 3 meses estamos aqui indo para Oconell Street para poder pegar o ônibus para ir para o Phoenix Park para mostrar para vocês, porque quem não viu tem vídeo de Dublin no canal mostrando aqui todo o downtown, todo o centro dá uma olhadinha lá para vocês verem Então galera, a gente está aqui no centro de Dublin, na Oconell Street pegou agora o outro ônibus, quem quiser vir para o Phoenix Park pode soltar no Oconell Street e pegar o 46A em direção ao Phoenix Park que é esse que a gente está fazendo agora Fala galera, chegamos no Phoenix Park, o Phoenix Park é muito grande se eu não me engano, o meu cabelo está horrível são 8km e a gente vai, o clássico daqui é alimentar as veadas, né? mas tem vários outros lugares, até o Presidente mora aqui também a gente vai mostrar um pouquinho para vocês E entramos aqui por uma das entradas do parque, como eu falei, são várias esse pedaço, eu já estive aqui em 2016, mas esse pedaço aqui eu não conheço é bem bonito, olha, hoje o dia está lindo, graças a Deus tem tipo um lago ali muita gente fazendo piquenique, andando de bicicleta olha lá os cisnes muito lindo então, como vocês já perceberam, quem acompanha o canal tem muitos parques, né? em Dublin, no outro vídeo também tem o Steve Green todos com muitos patos pássaros é bem bonito olha que charme, essa subidinha aqui o lago, né? e aqui a subidinha muito legal ali o obelisco do parque cara, cada lugar que a gente para aqui é mais bonito gratidão por esse dia tão bonito, sabadão raridade a gente conseguir sábado sair mas graças a Deus isso mudou olha que lugar, gente muito lindo, gente lugar ótimo para fazer caminhada galera que vem para Dublin estudar já recomendo vir para cá nas horas vagas, caminhar fazer um tour ali tem um parquinho, olha, para criança o sol não está deixando ver mas que lugar o pessoal com seus cachorros ali, tudo passando então galera, aqui é muito grande como vocês podem ver esse caminho todo ali tem outro ponto turístico a gente está andando, andando procurando onde ficam os veados que é o ponto principal daqui está perguntando a um milhão de pessoas mas para variar todo mundo fala que não sabe onde é a gente já passou pelo zoológico eu não filmei porque tinha muita gente lá passou por um lugar onde está tendo treinamento com um cavalo agora está indo para lá procurar eles de novo os deers aqui galera, é a casa do presidente olha que lindo gente, isso aqui está parecendo o vídeo da floresta a gente anda, anda e não acha nada já está um frio está um sol, sabe? mas está um frio está deixando com tosse, o nariz escorrendo a gente já está andando há duas horas e não acha os veados está foda poderia fazer um trocadilho, mas não farei aqui galera, é o Papa Kroos o Papa Kroos que o Papa veio acredito eu que aí ele colocou essa cruz esse campo inteiro a gente continua a saga procurando os animais sinceramente está falando finalmente, Deus, achamos está quase indo embora duas horas e meia andando eles estão aqui olha eu tinha lido uma vez que são a base de 300 olha que coisa linda olha gente, vem um monte olha esse aqui olha a cor desse eu estou cercado olha olha que lindo, que imponente olha aqui olha o jau também dando olha esse aqui filho, você tem que vir aqui para alimentar os bichinhos olha essa cor desse olha quantos tem ali olha aqui olha que quantos ele está aqui procurando comida olha quantos tem ao nosso redor olha aqui olha aqui olha o chifre dele que lindo olha aqui gente tem mais um aqui todos os interesseiros querendo comida olha quantos tem ali olha quantos tem ali agora você cuidado na língua valeu as duas horas e meia procurando vocês seus loucos vem vem olha você é muito goloso, cara olha que lindo você é muito goloso oh meu Deus muito feliz, gente muito feliz já tinha vindo aqui, como eu falei, em 2016 olha quantos tem você quer comida também? se tem um chifre? não, o merda todo dia acabou aqui tem tipo uma floresta tá vendo? olha aqui, gente coisa mais linda, olha olha tem alguém querendo comida tem hein olha isso olha aqui, gente muitos ali com o pessoal também e essa floresta, gente eu adorei essa floresta, olha olha que linda eles estão bem oriçados querendo comida, gente aqui é lindo olha aqui olha aqui quantos gente, como é macio, olha olha o chifre o chifre desse é todo torto que coisa mais linda que coisa mais linda e eles ficam soltos, tá? eles tem uma numeração mas eles ficam rodando tanto que por isso que foi difícil de achá-los porque levantava as pessoas as pessoas falavam ah, eles ficam soltos tem que dar sorte e essa galera agora aqui não quer me deixar calma com esse chifre que isso dói e a galera quer vir atrás de mim vou levar todo mundo pra minha casa então galera isso aqui foi o Fênix Park essa atração de Dublin que como eu falei eu já conhecia agora vim com o Jau pra ele conhecer e assim, vale muito a pena e é gigante tem N atrações assim um dia bonito como esse vale a pena a caminhada mesmo com frio doendo o ouvido botei um protetorzinho de orelha como é que pode a pessoa matar pra comer um bichinho desse, né gente? eu lembro que na Alemanha tinha muito na floresta onde eu morei o pessoal caçava era super caro a carne mas cara tem como eles são lindos olha a bonência desses coisa maravilhosa muita gente chegando quando começam a achar todo mundo quer vida marotinha eu facilei o Jau ainda falou passar no mercado comprar cenoura e tal mas eu tava um pouco estressado não tava achando e dei meu biscoito recheado mesmo mas demais demais natureza é maravilhosa né gente? então galera foi 3 euros a passar hoje tanto pra vir quanto pra voltar por pessoas lá do centro pro Fênix Parque então galera esse foi o vídeo lá no Fênix Parque mostrando um pouquinho desse parque maravilhoso pra vocês até semana que vem beijo tchau